Foi enterrado no Rio o corpo de um garoto de 14 anos baleado durante uma operação A polícia teria invadido a casa em que ele estava e atirado Os protestos pelo assassinato de George Floyd por um policial entraram hoje no sétimo dia Desigualdade, hoje em dia tá sendo normal, mas eu não vou dar dessas Onde o rico tem seu benefício e o pobre que luta dentro da favela Onde alguém que tá usando farda pode sufocar, isso é mó tiração A revolta mistura com ódio, o povo vai pra rua é manifestação Esse mundo não é colorido, tem cor de sangue, barulho de tiro E o gravata só fala bonito, a herança não é ter dinheiro Que Deus abençoe até meus inimigos, meus inimigos Diretamente, estou de love fuck Sem preconceito, sou mais um preto, que veio da lama e lutei pra chegar Só que eu sou preto e não vai ter jeito, uma hora eles vão me atrasar Tem preconceito, sou mais um preto, que veio da lama e lutei pra chegar Só que eu sou preto e não vai ter jeito, uma hora eles vão me atrasar Esse mundo não é colorido, tem cor de sangue, barulho de tiro E o gravata só fala bonito, a herança não é ter dinheiro Que Deus abençoe até meus inimigos, meus inimigos Tem preconceito, sou mais um preto, que veio da lama e lutei pra chegar Só que eu sou preto e não vai ter jeito, uma hora eles vão me atrasar Tem preconceito, sou mais um preto, que veio da lama e lutei pra chegar Só que eu sou preto e não vai ter jeito, uma hora eles vão me atrasar Uma hora eles vão, eles vão, eles vão Tenha certeza que vai Ai, 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 ai Negro drama de estilo, pra ser, se for, tem que ser Que se temer, milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar Que és um homem, não um covarde Que Deus te guarde, pois eu sei, ele não é neutro Ele vigia os ricos Mas ambos que vêm do gueto Eu, visto preto com o dedo por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora Nessa estrada eu vejo dólares e vários quilates E falo pro mano, não morra Mas também não mate O tic tac não espera vejar um ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é um relogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente sofreu Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Negro drama A cada cinco minutos dentro da favela morre um jovem negro E aquele cara voltando do trampo forjado pode pa que é preto Vai dizer que não é preconceito Isso só acontece no gueto A cada cinco minutos dentro da favela morre um jovem negro E aquele cara voltando do trampo forjado pode pa que é preto Vai dizer que não é preconceito Isso só acontece no gueto A cada cinco minutos dentro da favela morre um jovem negro E aquele cara votando do trampo forjado pode pra que é preto Vai dizer que não é preconceito, isso só acontece no gueto Vai dizer que não é preconceito, isso só acontece no gueto Vai dizer que não é preconceito Keep my kids Keep my kids